MADRUGADA Camento há mais de mil por hora, saudade devora o meu coração Feito louco andando pela rua, lá no céu a lua me acompanha Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem Cheguei, ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia que fere judia me deixando assim Oh lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me trago ou me guia onde ela está Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me trago ou me guia onde ela está Antes de raiar o dia, me trago ou me guia onde ela está